Olá pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aquela disciplina que você ama. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver de novo as quatro operações fundamentais da matemática. Porém, na aula de hoje nós iremos ver com os números decimais. Você lembra que na nossa última aula nós vimos as quatro operações fundamentais com frações. Na aula de hoje nós iremos falar dos números decimais. E você vai precisar daquele material tradicional, né? Caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha. E se tiver aquela calculadora, você já percebeu que ela ajuda em muitas situações. Bom, os nossos objetivos da aula de hoje são relembrar a adição e subtração de números decimais a partir da resolução de problemas. Relembrar multiplicação com números decimais em situações contextualizadas. E resolver problemas envolvendo divisão com números decimais. Vamos ao primeiro probleminha, então. Marina foi ao mercado e comprou um pacote de um quilo de arroz pelo preço de R$4,89. E um pacote de um quilo de feijão por R$9,18. Ela pagou o valor total com uma cédula de R$20. Quanto deve ser o troco recebido por Marina? Eu vou dar um tempinho para você pensar e responder e já já a gente volta para corrigir. Música 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 Vamos corrigir aqui então e ver se você acertou o troco da Marina aí. Bom, primeiro eu vou escrever aqui os meus valores, o preço do arroz e o preço do feijão naquele nosso quadro tradicional aqui, separando por ordens, onde cada coluna representa uma ordem. Aqui nós temos a ordem das unidades, vírgula, aí temos os décimos e os centésimos. Então eu tenho quatro unidades, oito décimos, nove centésimos, em R$4,89. Coloquei aqui R$4,89 na primeira linha e R$9,18 na segunda linha, R$9,18. E vou somar. Qual que vai ser a minha estratégia aqui para resolver este probleminha? Vamos ver se você acertou na estratégia aí já de antemão. Primeiro eu vou somar o preço dos dois produtos, o arroz e o feijão. Quando eu tiver o valor do total, eu vou pegar o valor que ela tem, a cédula dela de R$20,00, então ela tem o valor de R$20,00 e vou tirar, vou subtrair o valor total dos produtos. O resultado disso será o troco, que é o que ele está me perguntando. Certo? Então, para essa primeira estratégia, para esse primeiro momento, nessa estratégia eu vou adicionar aqui os dois valores. Perceba aqui, 9 mais 8 vai dar 17. Deixa o 7 aqui embaixo, manda o 1 lá para o décimos. 1 mais 8 vai dar 9. E 9 mais 1 vai dar 10. Então o 0 vai ficar aqui e o 1 passa para lá. Passa para outra ordem, para a próxima ordem, que é a das unidades aqui. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. 14,07 é o que ela gastou. R$14,07 é o valor total do arroz mais o feijão. E ela tem R$20,00. Agora eu vou escrever novamente aqui aquele meu quadro. Perceba como tem uma ordem a mais aqui, a ordem das dezenas, porque agora eu tenho R$20,00 e tenho R$14,00. Então eu vou pegar os R$20,00 menos os R$14,07, que foi o valor total ali. Agora, perceba que na hora de fazer a subtração, vamos lembrar que sempre você tem que fazer o de cima menos o de baixo. E vai escrever assim, o maior número menos o menor. Mas pode ser que em algum momento ali o de cima menos o de baixo aqui seja menor. E aí não dá para resolver aqui. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos pegar ali um valor da ordem ao lado. Mas também é zero. Então eu vou pegar da outra aqui. Ah, mas também é zero. Vai ter que ser da ordem das dezenas. Então eu vou pegar um valor daqui e vou jogar um valor aqui para a ordem das unidades. Como eu tenho uma dezena, uma dezena transformando aqui em unidades, eu vou ter 10 unidades. Certo? Como eu tirei daqui uma dezena, sobrou uma. Eu tinha duas, né? Sobrou uma. Agora eu vou pegar um valor desse aqui das unidades e vou mandar aqui para o lado. Vou tirar um daqui e vai ficar 9. Só que uma unidade são 10 décimos. Então, peguei uma unidade, mandei para cá, virou. Agora eu tenho 10 décimos. Agora eu vou pegar um décimo e vou colocar para a ordem ao lado aqui. Vou ficar com 10 centésimos. Então eu vou tirar um daqui e vou ficar com 9 décimos. E agora eu tenho 10 centésimos. Agora eu posso fazer essa continha aqui. Esta operação de subtração. 10 menos 7 vai dar 3 centésimos. 9 menos 0 fica 9. 9 menos 4, que vai dar 5. E 1 menos 1, 0. 5 reais e 93 centavos. Este vai ser o troco que a Marina vai ter que receber. Agora você tem que praticar isso aqui até fazer esta operação mentalmente, de cabeça. Porque quando você vai ali no mercado, você já tem que saber quando vai ser o troco. Sem precisar demorar, tirar a calculadora do bolso, pegar o celular, entrar nas ferramentas, enfim. Joia? Vamos lá, o próximo probleminha. Janaína foi ao mercado para comprar 1 quilo de carne moída, que estava custando 24,89 reais. Um pacote de macarrão ao preço de 3,59 reais e um molho de tomate por 2,47 reais. Para comprar esses itens, ela tinha 30 reais. Essa quantia foi o suficiente ou faltou o dinheiro? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Já já a gente volta com a resposta. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Eu vou dar um tempinho para você. Vamos corrigir aqui então. Vamos ver. A Janaína foi ao mercado comprar 1 quilo de carne e a carne custava 24 reais. Estava custando, né? 24,89 reais. Perceba que no final de tudo aqui, a pergunta que ele faz é se o dinheiro que ela está levando, 30 reais, essa quantia foi o suficiente ou faltou o dinheiro? Eu não preciso saber o valor exato. Então, este probleminha aqui, que é inclusive um problema comum, né? E eu já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você também. De você ir com uma quantia no mercado, precisa comprar determinados produtos e aí você tem que meio que fazer aquela conta ali de cabeça, né? Você vai fazer mentalmente para ver se o dinheiro que você tem vai dar para pagar a conta, o total de produtos. E para fazer isso, a gente geralmente recorre ao arredondamento, né? A gente arredonda aqueles valores. Então, o 24,89 reais do quilo da carne aqui, eu vou arredondar para 25. Vou arredondar para 25, porque está perto, né? 24,89 reais está perto de 25 reais. O preço do macarrão, que é 3,59 reais, eu vou arredondar para 3,50 reais. Também está próximo, né? O mais próximo ali seria 3,50 reais. E o 2,47 reais vou arredondar para 2,50 reais. Então, eu vou escrever aqui 25, né? O 3,59 vou arredondar para 3,50. E 2,47 para 2,50. Perceba que essa conta você poderia fazê-la mentalmente. 25 mais 3 dá 28. 28 mais 2 aqui vai dar 30, né? 25 mais 3 dá 28, mais 2 dá 30. E os 50 centavos aqui do macarrão mais 50 centavos do molho de tomate vai dar mais 1 real. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 31 reais. Mas ela tem 30 reais. Então, não vai dar para comprar esses produtos, a não ser que ela encontre uma outra alternativa ali. De repente, procurar um outro produto que seja um pouco mais barato, ou pegar um pouco menos de carne. Enfim, é uma decisão que ela vai ter que tomar. Vamos ao próximo problema. Qual é a área de um retângulo cuja largura mede 23,32 metros e o comprimento mede 52,25 metros? Você lembra de outras aulas anteriores. Vou até colocar um retângulo aqui para facilitar a sua vida. Que a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para você resolver esse daí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Música 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 Vamos corrigir aqui em Itália e ver se você acertou. Para calcular esta área, eu coloquei aqui as medidas do comprimento e da largura, o 52,25 e eu vou anotar aqui para a gente fazer juntos. Comprimento, 52,25 metros e a largura, 23,32 metros. Bom, vou fazer uma multiplicação. Vamos relembrar aqui este processo de multiplicação do algoritmo da multiplicação. E neste caso é uma multiplicação de número com vírgula. Como é que eu vou fazer? Esqueça que a vírgula está ali. Simplesmente no final nós vamos colocar ela de novo. Perceba já que no primeiro número nós temos duas casas decimais, dois algarismos depois da vírgula. E aqui também nós temos duas casas decimais. Então, no total são quatro casas decimais. Então, ao final, na resposta, no resultado final, nós vamos ter que deixar quatro casas decimais. Mais quatro casas depois da vírgula. Por causa dessas duas aqui e dessas outras duas. Mas, até chegarmos no final, basta multiplicar isso aqui. E vai dar um pouco de trabalho. Olha só. Dois vezes cinco vai dar dez. Vai um aqui em cima. Aí, dois vezes dois dá quatro. Mais um vai ficar cinco. Bom, dois vezes dois vai dar quatro. E dois vezes cinco vai dar dez. Agora nós vamos colocar um sinalzinho aqui, para dizer que aqui não vai ninguém. E vamos para a segunda, o segundo valor aqui que nós vamos multiplicar todos lá de cima. Então, vamos para o segundo algoritmo. O algoritmo, desculpa. O segundo algarismo. O três, o três, eu vou multiplicar pelo cinco. Três vezes cinco dá quinze. Vai um também, já está lá. Vou aproveitar aquele um que está lá. Três vezes dois, seis. Mais um, sete. Três vezes dois, seis. E três vezes cinco, quinze. Então, fica o cinco aqui. Põe um ali. Jóia. Agora, embaixo deste último algarismo aqui, deste número, eu não vou colocar ninguém. E vou para o próximo algarismo ali, a ser multiplicado, que é este três. Três vezes cinco, quinze. Vai dar o mesmo valor daqui, né? Quinze. Vai um em cima. Três vezes dois, seis. Mais um, sete. Três vezes dois, seis. E três vezes cinco, quinze. O mesmo valor de antes. De novo, vou colocar um sinalzinho ali, para não ir valor nenhum ali embaixo, e vou multiplicar o próximo algarismo. Dois vezes cinco. Vai dar dez. Vai um em cima. Dois vezes dois, quatro. Mais um, cinco. Dois vezes dois, quatro. E dois vezes cinco, dez. Deu o mesmo número que já tinha dado na nossa primeira linha. Porque o vinte e três vírgula trinta e dois é um número capícuo, ou palíndromo, né? Lendo de frente para trás ou de trás para frente, é o mesmo número. Então, o resultado aqui vai ficar quanto? Basta somar estas quatro linhas agora. Zero. Só tem ele e vou repetir. Cinco mais cinco aqui vai ficar dez. Então, vai um aqui em cima, né? Um mais quatro, cinco. Cinco mais sete, doze. E doze mais cinco, dezessete. Vai um. Um mais zero dá um. Um mais seis dá sete. Com mais sete, quatorze. Mais zero, quatorze. Fica o quatro. Vai um. Um mais um, dois. Mais cinco, sete. Sete mais seis dá treze. E treze mais cinco dá dezoito. Vai um em cima. Um mais um, dois. Dois mais cinco, sete. E sete mais quatro, oito, nove. Dez, onze. Vai um. Um mais um. Dois mais zero, dois. E aqui repete este um. Lembre-se, aonde vai a vírgula? Quantas casas decimais nós tínhamos que deixar mesmo? Aqui são duas e aqui mais duas. Então, são um, dois, três, quatro casas decimais. É aqui, ó, que vai a nossa vírgulazinha. Vou até colocá-la bem grande aqui para você enxergar. E o resultado vai ficar mil duzentos e dezoito vírgula quarenta e sete. O quê? Metros quadrados. É a resposta que está na letra B. Joia? Vamos ao nosso próximo probleminha, então. Este foi de multiplicação de números decimais. Você lembrou aqui o processo da multiplicação de números decimais. Agora, vamos a este. A Bia gastou 2,8 metros para fazer um vestido e 1,4 metros do mesmo tecido para fazer uma blusa. Se o metro do tecido custa R$18,25 e a mão de obra custa R$35 cada peça, quanto ela gastou para fazer o vestido e a blusa. Vou dar um tempinho para você resolver aí. Já, já a gente volta. A Bia gastou Mkay, já a gente volta. Música 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 Vamos a correção aqui então? Vamos lá, a Bia gastou 2,8 metros para fazer o vestido e 1,4 metros para fazer a blusa. Eu vou ter que somar essas duas quantias, né? Porque na nossa estratégia para resolver aqui, ele está perguntando quanto foi gasto, o valor gasto em dinheiro na compra ali, né? Para mandar fazer o vestido e a blusa. Então eu vou precisar saber quantos metros de tecido foram utilizados para fazer o vestido e a blusa. Então eu vou somar o 2,8 com 1,4. Somando aqui 2,8 metros com 1,4, veja só, 8, os decimais aqui, né? 8 mais 4 dá 12, vai 1, 1 mais 1, 2 mais 2, 4. Então 4,2, esta conta é fácil, né? Uma quantinha de mais, uma operação de mais com vírgula, números decimais. 4,2 metros de tecido foi o que foi utilizado. Agora, para fazer o valor gasto do tecido, eu vou ter que multiplicar o preço de 1 metro do tecido, que é 18,25 reais, por 4,2 metros de tecido, que é o que foi usado de tecido. Vai dar 76,65 reais, isso foi o valor que ela pagou ali nessa quantidade de tecido. Como foi feita essa conta? Vamos fazer aqui, ó, do mesmo jeito que nós fizemos o anterior, né? O exercício anterior, o problema anterior. 18,25 reais, eu vou escrever aqui, e multiplicado por 4,2. Perceba que a vírgula não está embaixo da vírgula aqui. Porque eu não preciso disso. O que eu preciso é simplesmente esquecer que a vírgula existe ali, e no final nós colocaremos ela de volta no resultado, certo? Então, vamos multiplicar aqui o 2 pelo 5, pelo 2, pelo 8, pelo 1 primeiro. 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 2 vai me dar 4, e 4 mais 1 aqui é 5. 2 vezes 8, 16, vai 1 aqui. E 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Beleza. Agora aqui não vai ninguém. Vamos partir para o próximo, que é o 4. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, vai 2 lá em cima. 4 vezes 2, 8. Mais aquele 2 lá, vai dar 10. Vai 1 aqui em cima. 4 vezes 8, dá 32, mais 1, 33. Vai 3 aqui, eu vou somar depois. 4, mais 1, 4 vezes 1, aliás. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Agora basta somar as duas linhas aqui. 0, é só repetir, não tem ninguém para somar com ele. 5 mais 0, vai dar 5. 6 mais 0, dá 6. 3 mais 3, dá 6 também. E 7, é só repetir, porque também não tem ninguém para somar com ele. Perceba que tenho duas casas decimais, com mais uma casa decimal daqui, duas, mais uma, três casas decimais. Vou ter que deixar três casas depois da vírgula. Deu o mesmo valor que nós já tínhamos encontrado ali, 76,65. 76 reais e 65 centavos, foi o que ela pagou no tecido. Agora, a mão de obra. O valor do tecido mais a mão de obra, o valor total de quanto ela gastou, é o valor do tecido, que deu aqui 76 reais e 65 centavos, mais a mão de obra, que é 35 reais para cada peça. Então, é 35 reais para a blusa e 35 reais para o vestido. Ou seja, 35 mais 35, 70 reais, está aqui. Então, o valor total foi 76 mais 70, dá 146. Com mais 65 centavos, 146 reais e 65 centavos. Vamos ver mais um? Probleminha do café aqui. José utilizou 23 quilogramas de café para distribuir em 92 pacotes iguais. Quantos quilogramas foram colocados em cada pacote? Eu vou dar um tempinho para você resolver e já já a gente volta para corrigir. E aí E aí Se inscreva. 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 2 vezes 2 dá 180 e alguma coisa. Então, acho que cabe duas vezes, né? 2 vezes 2 aqui vai dar 4. E 2 vezes 9 vai dar 18. Olha só, roube, deu 184. Agora eu vou tirar 184 de 230. Nesse caso aqui eu vou pegar 1 ali da dezena, vai ficar com 10. 10 menos 4 vai dar 6. 2 tira 8 também não dá, vou ter que pegar 1 aqui da centena. Então, vai ficar 12 tira 8, 4. E 1 tira 1 dá 0. 46. Aí eu quero continuar a divisão. O que eu faço? Coloco um zerinho aqui e continua. 460 dividido por 92. Bom, eu acho que deve dar 5 ou 4. Vamos colocar um 5 aqui, terminei em 0. A grande dica é essa. Olha o valor que termina aqui. Apesar que você às vezes tem que utilizar todos os valores. Vamos colocar um 5 aqui. 5 vezes 2 deu 10. Olha só, vai 1. 5 vezes 2 é o 10. 5 vezes 9, 45. Com mais 1, 46. Olha só, deu certinho. Resto, 0. O que significa que o resultado aqui da nossa divisão é 0,25. E o que quer dizer isso? 0,25 quilogramas é o que será colocado de café em cada pacote. Ou 250 gramas. Também podemos ler assim, né? 0,25 quilogramas ou 250 gramas. Vamos ver mais um problema. Mário é marceneiro e precisa dividir um pedaço de madeira de 102,4 centímetros em 4 partes iguais. Quanto deverá medir cada uma das partes? Vamos dar um tempinho para você fazer aí. Agora que você já relembrou que o algoritmo da divisão, tenta resolver aí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Mário é marceneiro e precisa dividir um pedaço de madeira de 102,4 centímetros em 4 partes iguais. Mário é marceneiro e precisa dividir. Mário é marceneiro e precisa dividir um pedaço de madeira de 102,4 centímetros em 4 partes iguais. Mário é marceneiro e precisa dividir um pedaço de madeira de 102,4 centímetros em 4 partes iguais. E tem que dividir isso em partes iguais. Vou escrever aqui 102,4 dividido por 4. Qual é o meu problema aqui? A vírgula e a divisão. Nesse caso eu vou ter que eliminar a vírgula aqui. Como que nós fazemos isso? Basta igualarmos o número de casas decimais. Se eu colocar aqui uma vírgula também no meu divisor e colocar um zero, já que eu não tenho nenhum valor ali, vou colocar um zero. Pronto, agora eu tenho uma casa decimal aqui no meu divisor e uma casa decimal no meu dividendo. Tenho um algarismo depois da vírgula aqui e aqui. Quando você faz isso, você pode eliminar a vírgula aqui. Eu posso fingir que a vírgula não está mais ali. Vou até reescrever um número aqui. 1.024 dividido por 40. Agora eu só fazia a divisão desses dois valores sem a vírgula. Lembra que você não precisa fazer 1.024 por 40. Dá para pegar só o 102 aqui para começar. 102 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 102? 2, né? Porque 2 vezes 40 dá 80. E agora? Sobra quanto aqui? 2 tira 0, 2. E 10 tirando 8 também dá 2. Sobrou 22. Vou buscar aquele 4 ali que não fez parte da primeira divisão. Eu vou trazer ele para cá. Vai ficar 224. 224. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 224? 5 vezes 40 eu sei que dá 200. Então eu vou colocar um 5 aqui. 5 vezes 40 dá 200. Vai sobrar 24. 4 menos 0 e 2 menos 0. Quero continuar. Bom, então para continuar, lembre-se. Se esse número aqui é menor que aquele dali, se o meu dividendo aqui é menor que o divisor, vou colocar uma vírgula e vou colocar um 0 aqui. A partir deste momento, o resultado dessa divisão vai para os decimais, né? Para depois da vírgula. 240 dividido por 40 vai dar 6. Porque 6 vezes 40 dá 240. E o resto agora deu 0. Então o resultado ali é 25,6. 102,4 dividido por 4 vai dar 25,6. Quer dizer que cada parte ali, deste pedaço de madeira que o Mario precisa dividir, cada parte das 4 vai ter 25,6 centímetros. Certo? Vamos ao próximo. Olha só, você já ouviu falar na milha? Se você já viu filmes americanos, certamente você já ouviu falar em milha. Unidade utilizada em muitos países. Milhas por hora em vez de quilômetros por hora. Que também é uma razão que nós já vimos em aulas anteriores, né? Na nossa aula sobre razão e proporção. A milha é uma unidade usada para medir distâncias e equivale cerca de 1,6 quilômetros. Então uma milha igual a 1,6 quilômetros. Leandro percorreu 240 quilômetros em uma viagem. Essa distância equivale a quantas milhas? Pensa um pouquinho aí, veja que operação você vai usar, tenta resolver e daqui a pouco a gente volta para corrigir e ver se você acertou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos corrigir aqui o nosso probleminha, então. Olha só a pergunta que ele fez. A distância equivale a quantas milhas? Essa distância aqui que ele percorreu, 240 quilômetros, equivale a quantas milhas? Bom, qual é a operação que eu vou ter que resolver? Vou ter que resolver uma operação de divisão, né? Vamos dividir aqui o 240 por 1,6, que é o quanto equivale a uma milha. Aí nós vamos descobrir quantas milhas ele andou. Então, vou dividir 240 por 1,6. Olha só, o nosso probleminha da vírgula de novo apareceu. Como que a gente resolve ele? Basta igualar as casas decimais, não é? Aqui a 240, eu coloco uma vírgula e coloco um zero. Pronto, agora eu tenho uma casa decimal, depois a vírgula aqui e também no divisor. Então, eu posso imaginar que a vírgula não está ali. Mas por que isso acontece, professor? Bom, vamos lembrar aqui. 240, inicialmente ali, vou colocar aqui do ladinho, assim, 240 sobre 1,6, eu posso escrever esta divisão aqui como se fosse uma fração. E eu posso multiplicar os numeradores, denominador da fração, os dois, ao mesmo tempo, pelo mesmo valor. Eu não altero esta fração. Então, é como se eu multiplicasse o dividendo aqui por 10 e o divisor por 10 também. Eu não altero o resultado da minha divisão. Só que, ao multiplicar 240 por 10, eu vou obter 2.400. E ao multiplicar 1,6 por 10, eu vou obter 16. Aí, ó. É isso que acontece na realidade. Então, eu posso pegar aqui só o 24, dividir por 16, vai dar 1. 1 vezes 16, dá 16. 24 menos 16, vai sobrar 8. Agora, eu vou baixar este zero. Vai ficar com 80. 80 dividido por 16, vai dar 5, porque 5 vezes 6 é 30. Daí vai 3 e 5 vezes 1 dá 5, com mais 3 dá 8. Certinho. E aí, este zero aqui. Bom, ao descer o zero, vai ficar zero dividido por 16, que não dá. Então, eu coloco um zero aqui. Lembre-se, quando você tem um valor aqui, que você acabou de descer e vai dividir ele, e não dá para dividir porque ele é menor, nós colocamos um zero aqui e acabou a divisão. Se for o resto zero, se não tivesse o resto zero, aí eu colocaria aquela vírgula e adicionaria mais um zero ali. Mas não é o caso. Nesse caso, o resto deu zero. O resultado vai ser de 150 milhas. Quer dizer que 240 quilômetros equivale a 150 milhas. Jóia? Vamos ao próximo aqui. Ao passar no caixa de um supermercado, o Antônio paga R$14,70 por um pacote de maçã, cuja massa é de 4,2 quilogramas. Quanto custa cada quilograma dessa maçã? Eu vou dar um tempinho para você pensar e resolver esse, e daqui a pouco a gente volta. Vamos ao passar no caixa de um supermercado. Vamos corrigir aqui o nosso probleminha então. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar o valor que deu ali na hora de passar no caixa e dividir pelo total, a massa ali, da maçã, os 4,2 quilogramas. Então, R$14,70 dividido por 4,2. O que acontece aqui? Tenho duas casas decimais aqui e uma aqui. Aqui eu vou ter que multiplicar por 100, para tirar essas duas casas decimais, vai ficar R$14,70. E nesse aqui eu vou ter que multiplicar por 100 também, vou ter que colocar duas casas decimais. Vai ficar R$420. E agora é só resolver a divisão. Como nesse caso eu não posso pegar o R$147, vou ter que pegar 3 vezes aqui o R$420. 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 2 vai dar 6 e 3 vezes 4 vai dar 12. Quanto que sobra aqui? Vai sobrar 7 menos 6, 1. E 4 menos 2, 2. 210. Para continuar eu vou colocar a vírgula. E um zerinho aqui agora. 2.100 dividido por 420, 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Vou colocar um 5. 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 2 vai dar 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Deu certo. O resto, 0. Então, R$3,50 o quilo da maçã. Certo? Agora, o nosso praticando. Hoje eu trouxe um joguinho, assim como na aula passada eu trouxe um jogo para você praticar adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Hoje eu trouxe um jogo para você continuar naquela prática das frações. Mas, além disso, aqui você vai poder escolher muito mais. Esse aqui é o mestre da matemática. Basta entrar lá na sua loja de aplicativos e escolher esse joguinho, selecionar, escrever lá, né? Jogo educativo e exercício do jeito que aparece aqui. E vai aparecer uma imagenzinha, como é esta aqui. Você instala, depois, ao abrir, esta é a tela inicial do jogo. Ao clicar aqui, olha só que legal essa frase aqui, ó. Ele começa como criança. Na verdade, você instalando o jogo, ele começa como um bebê. E aí, você vai jogando e tem aqui uma frasezinha. Ajude-me a virar um professor de matemática. À medida que você vai avançando e jogando, praticando ali a matemática, o seu bebê vai virando criança e adulto, enfim, até se transformar num professor de matemática. Realmente. É bem interessante a ideia. E você pode escolher aqui vários temas diferentes. Por exemplo, quando você clica aqui em assuntos, olha a quantidade de assuntos que você pode aprender. São mais de 70 que eu vi aqui. À medida que você vai resolvendo, aqui tem soma, soma, depois subtração, depois operações, multiplicação, divisão, soma com frações, multiplicação com frações, depois com números decimais e assim por diante. Equações e assim vai embora. É por todos os conteúdos da matemática. À medida que você vai avançando, ele vai desbloqueando novos níveis. É bem bacana, é um jogo bem moderno, bem atualizado. Vale a pena você instalar aí no seu smartphone e praticar. O que vimos na aula de hoje? Hoje resolvemos problemas envolvendo as operações de adição e subtração com números decimais. Relembramos como multiplicar números decimais. Relembramos também a divisão com números decimais. e discutimos sobre arredondamentos e a escrita de números racionais na forma decimal. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você pratique bastante com jogos, com exercícios, com problemas, enfim. E até a nossa próxima aula.